Música Mais 1.333 novos casos de coronavírus foram registrados no boletim desta sexta-feira no Paraná. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou também 33 mortes causadas pela doença. Com estes dados, o Estado chega a 195.878 casos confirmados de covid-19 e 4.865 mortes causadas pela covid. 740 pacientes com diagnóstico confirmado de covid seguem internados. 596 estão em leitos do SUS e 144 na rede particular do Estado. Outros 891 pacientes com suspeita de coronavírus estão internados e aguardam a confirmação dos exames. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto do SUS, exclusivos para pacientes de covid, é de 58% no Paraná. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Elane Nunes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL